Olá, sejam bem-vindos ao canal Show de Quiz, no vídeo de hoje você terá que adivinhar a comida pelo emojis, você e novo por aqui inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixa o like maroto e vamos para o vídeo. Número 1 Adivinha a comida Delícia de pipoca Número 2 Tente adivinhar qual comida é Pé de moleque Número 3 Essa está muito fácil Água de coco Número 4 Adivinha a comida Cachorro quente Número 5 Tente adivinhar qual comida é Torta de frango Número 6 Número 6 Essa está muito fácil Suco de laranja Número 7 Número 7 Adivinha a comida Maçã do amor Número 8 Tente adivinhar qual comida é Tente adivinhar qual comida é Fanta laranja Fanta laranja Número 10 Adivinha a comida Adivinha a comida Salada de frutas Número 11 Número 11 Tente adivinhar qual comida é Tente adivinhar qual comida é Anéis de cebola Número 12 Essa está muito fácil Banana split Número 13 Adivinha a comida Ovo de páscoa Número 14 Essa está muito fácil Pão de alho Pão de alho Número 15 Adivinha a comida Batata frita Batata frita Número 16 Tente adivinhar qual comida é Tente adivinhar qual comida Fini-minhocas. Número 18. Tente adivinhar qual comida é. Milk shape. Número 19. Adivinha a comida. Espaguete. Número 20. Tente adivinhar qual comida é. Bolo de milho. Número 21. Essa está muito fácil. Bolo de morango. Número 22. Adivinha a comida. Red Bull. Número 23. Tente adivinhar qual comida é. Limonada. Número 24. Essa está muito fácil. Bomba de chocolate. Número 25. Adivinha a comida. Batata Chips. Número 26. Tente adivinhar qual comida é. Sorvete de morango. Número 27. Tente adivinhar qual comida é. Sorvete de morango. Sorvete de morango. Coca-Cola.